Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Wesley, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal É o diário número 10 E galera, passei aqui para falar para vocês que eu perdi a introdução desse diário O vídeo vai começar direto da primeira refeição Então fica ligado aí, galera, peço desculpa por qualquer coisa Mas o vídeo ficou muito top, então dá uma conferida aí e fica com a gente até o final, valeu! Galera, já fiz aqui o meu shake de hipercalórico com creatina Tem leite também aqui, deu cerca de 700, 800 calorias Ela é bem densa, bem densa de carboidratos principalmente, tem um pouquinho de proteína Deve ter cerca de 40 gramas de proteína nesse shake aqui Uns 130, 140 de carboidrato e uns 10, 15 de gordura, mas que isso não tem Então galera, é uma refeição muito completa, densa Ela é para quem está querendo ganhar massa, quem está querendo ganhar músculo Então não serve para quem, por exemplo, quer perder gordura Porque uma refeição dessa vai, sei lá, quase a metade, mais do que a metade das calorias que uma pessoa precisa Comendo o dia, né, para perder peso, então não serve muito não, não vale a pena Porque você vai tomar, vai ficar com fome e as calorias vão tudo para o pau só nessa refeição aí Fala galera, estou aqui na casa do Mito Josué já, vamos fazer um cardio agora, né? Se escondeu ali, ó Fazer um cardiozinho, depois treinar peito e ombro Na verdade treinar só peito e fazer um estímulo para ombro e para tríceps E se liga na imagem aqui, bicho, o bicho mora num paraíso, mano Estou vendo a cidade inteira Imagina num dia de sol Enquanto que o Josué não vem aí, eu vou me alongar aqui um pouquinho, né, porque estou todo travadão Sugar, there's a reason why we lose O que você vai fazer Olha aqui a vaquinha, dá um bisu aqui. Eu não tenho ideia, eu vou lá em cima. Fumar um breu aqui Fumar um breu aqui Não consegue né O que é que acontece Cheiro de maconha O que? Galerinha, agora nós vamos fazer uma brincadeira, dar um close lá, Josué, no morro, subir esse morro aí correndo. E galera, não faz isso em casa, hein, porque a intensidade é alta, pra ganhar uma lesão aí na panturrilha, principalmente se você for iniciante. O bagulho cheguei da câmera quase. Fala galera, ó, que vai um treininho pra vocês tarem fazendo em casa, né, vocês só vão precisar de dois halteres, um colchonantezinho, um banco, pra conseguir fazer esse treino, né, nós vamos treinar, vamos fazer um treininho de peito, pegar um pouquinho de ombro, um pouquinho de tríceps também, mas assim, ó, não vai ser um treino, 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 vai ser um negócio assim. Pra dar um estímulo, vai dar pra fazer um trabalhinho legal aí, quatro séries de cada, então, vai ser supino no chão, junto com flexão. É, tem seus... Errou! Supino no chão primeiro, supino no chão, depois uma bisete, entre tríceps começando com flexão e depois tríceps banco, depois eu vou fazer uma série de ervas colateral, só com as anilhas ali, fechou. Anilhazinha de três aqui, bem tranquilo. KSG, music, and the track. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri